A Polícia Civil deflagrou na manhã de hoje a operação com 35 mandados de busca e apreensão, todos cumpridos em Floripa, aí em São José, em Garuva, Joinville, Araquari, Brusque e até Itajaí. Cerca de 45 pessoas fazem parte, segundo a polícia, dessa organização criminosa, que é responsável por crimes de tráfico de drogas, assassinatos e roubos. Entre os crimes graves praticados pelo grupo está o julgamento, bem entre aspas, execução de uma mulher grávida decretada pela facção. Todos sabemos como eles agem, essas atitudes e ações são terroristas e que, ao mesmo tempo, não têm muitas vezes a punição necessária porque a nossa lei segue muito fragilizada. Cabe a cada um de nós cobrarmos os nossos legisladores para que os responsáveis por crime, sejam eles quais forem, sejam verdadeiramente punidos no Brasil, o que, infelizmente, não acontece em larga escala. E a sociedade bem continua refém de muitos desses criminosos que, pouco tempo depois, estão de volta às ruas.